Muita gente planeja pegar a estrada neste final de semana, o que preocupa as autoridades de trânsito. É que o Dia das Mães vem sendo a data que mais registra acidentes no Rio Grande do Sul. E tentando mudar estes números, inicia na meia-noite desta sexta-feira a 59ª Operação Viagem Segura. Na estação rodoviária, 100 horários extras foram colocados à disposição para o final de semana do Dia das Mães. No início da manhã, o movimento ainda era normal, mas quem já estava embarcando tinha destino certo. Saudade bate e é a data que a gente tem para ver a mãe. Pelo menos o domingo, já que a correria do dia a dia não permite que a gente fique o dia inteiro com ela. Nas estradas, o movimento já é intenso. O Dia das Mães é a data mais violenta nas rodovias. A análise estatística de 2007 a 2015 mostra que o final de semana do Dia das Mães tem uma média de 8,9 mortes por dia. O número é maior do que a média de qualquer outro feriado ou data comemorativa, que fica na média de 6,6 mortes por dia. E no final de semana do Dia das Mães do ano passado, o número foi ainda maior. 9,3 mortes por dia. 28 pessoas perderam a vida nas estradas gaúchas. A Operação Viagem Segura, que vai até a meia-noite de domingo, busca reduzir esses números. A Operação Viagem Segura tem uma característica diferenciada. Todos os órgãos que compõem esta operação em nível federal, estadual e municipal, redobram os seus esforços no sentido de exercer uma fiscalização mais intensa, principalmente no domingo, o dia todo. A estatística da operação mostra que a maioria dos acidentes com mortes acontecem no turno da noite. As estradas mais perigosas são a BR-386 e a BR-116.